A iniciativa foi do professor Josenir, conhecido por professor Joe. Ele conta que se comoveu com as condições que a adolescente Kathleen e a família estavam passando. Foi aí que surgiu a ideia da vaquinha virtual entre amigos, para a aquisição de uma cadeira de rodas elétrica. A arrecadação chegou de forma inusitada, muito rápida, chegando a arrecadar aproximadamente 22 mil reais em poucos dias. Ela se mudou para as proximidades da minha casa e eu faço esse trajeto todos os dias e tive a oportunidade de conhecê-la. E conheci também o irmão, a mãe e a princípio eu parei para oferecer um curso de inglês. Achei que seria interessante e ajudaria bastante. Fiquei sabendo da situação dela e do irmão e resolvi lançar a vaquinha e graças a Deus tivemos bastante êxito. Era uma cadeira convencional e devido a dificuldade dela nos membros superiores, ela dependia exclusivamente do irmão. Que por sua vez abdicou-se da vida dele, parou de estudar e consecutivamente não estava trabalhando para ficar ali em prol da irmã. E quando nós fizemos a vaquinha nós pensamos nisso, em ajudar duas vidas, não só a vida dela como a dele também. Quando eu conheci a história deles eu me senti profundamente impactado e resolvi lançar a campanha. A princípio nós esperávamos conseguir uma quantia bem menor e a minha ideia era financiar o restante. No terceiro dia nós conseguimos um montante de aproximadamente 22 mil reais. E nós podemos comprar não só a cadeira, como também uma cadeira de banho, computador, smartphone, entre alguns outros itens. E o excedente do dinheiro nós passamos para a conta da mamãe e da Kathleen, para que esse dinheiro fosse revertido em outras coisinhas que ela precisa. O idealizador da vaquinha virtual para a Kathleen expressa sua gratidão a todos que ajudaram, pois com a arrecadação foi possível outros equipamentos e a cadeira de última geração. Várias pessoas ajudaram, então nós tivemos ajudas vindas de fora de Rolim de Moura, do estado, fora do estado de Rondônia também, inclusive do exterior. Algumas pessoas as propuseram ajudar. O processo ainda é muito burocrático e muito demorado. Consecutivamente as cadeiras do SUS são cadeiras em X. Essa cadeira é uma cadeira monobloco, com uma tecnologia bem superior. E por esse motivo, devido a dificuldade, burocracia, morosidade do processo, nós optamos em fazer a vaquinha e conseguimos comprar em menos de 30 dias. Ela é uma cadeira monobloco, isso faz com que ela não se feche como as cadeiras convencionais, que geralmente são em X, trazendo ao cadeirante uma estabilidade muito maior. Ela tem uma autonomia de 25 quilômetros, com a carga completa. Os pneus são pneus de série antifuro, então ela não vai correr o risco de ter o pneu furado aí nas ruas de Rolim de Moura. Os bracinhos aqui são rebatíveis para que ela chegue pertinho das mesas. O joystick também é um joystick de série. E é uma cadeira com o melhor custo-benefício aí do Brasil. E de excelente qualidade, nós temos fornecedores em São Paulo, Minas e também no sul do Brasil. A mãe de Kathleen fala das dificuldades do dia a dia e que agora a filha está mais independente e a família comemora. A outra, ela tinha muita dificuldade mesmo para deslocar de um lugar para o outro, né, na escola, devido para ela, a quadra mesmo, ela não conseguia frequentar porque não tinha como. Então ela tinha muita dificuldade. Aí tanto era para ela como para nós, né, que como dizem, a gente não pode estar junto na escola todo o tempo, né. E essa daí está ajudando muita gente. Veio na hora certa e nós só temos que agradecer muito, muito mesmo, de coração, todos que ajudaram. E a gente veio lutando, né. Aí Deus colocou o professor no nosso caminho, na nossa vida e tudo mudou muito rápido, muito de repente mesmo. Foi por Deus. Aí agora facilitou muito para ela até os estudos, né, devido aos kits que ela ganhou. Então ajudou muito mesmo e vai continuar ajudando para sempre. Ela ainda diz que o irmão de Kathleen interrompeu sua vida, até mesmo parou de estudar para se dedicar à irmã. Ele ajuda muito porque a maioria do tempo, às vezes, ele faz mais paz junto com ela do que eu. Porque eu fico muito fora para trabalhar e ele sempre está mais junto, né. Ele deixou o serviço para buscar na escola, para levar, para cuidar, às vezes, quando não tem aula, que ela está em casa. E é assim que nós vem na nossa luta. Qual era a palavra hoje para o professor? Que Deus abençoe a vida dele cada dia a mais. Que cada dia Deus dê em drobo para ele o que ele fez por nós e todos também que ajudou nós. O que a Kathleen representa para você hoje? Tudo na minha vida. Mora só você, a Kathleen e o irmão, os três? Eu e a Kathleen e o Clemerson. Só nós três. Além da cadeira de roda, né, que ajudou muito a Kathleen, o professor também, o professor Josenir, também conseguiu um outro benefício, né, que inclusive tem deixado e vai deixar ainda mais feliz, né, o irmão dela que tanto ajuda. Ele ganhou, né, o tratamento odontológico dele todo e a gente só tem que agradecer. Agora a Kathleen poderá viver com uma maior independência e ela já começou a desfrutar dessa liberdade. Com essa cadeira agora ela passa a ter livre acesso, né, ao mercado, ao cinema, às sessões de fisioterapia, enfim, né, às aulas de reforço, até mesmo à escola. Essa cadeira realmente veio para libertá-la aí. A Kathleen e 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 a Kathleen Obrigado.